Fala galera do canal do YouTube, Thiago na Resenha, vem comigo nessa Aqui estou com o Dunga 7, que é uma linha atual, um receptor digital, três faixas FM, OM e OC E aqui o rádio Dunga da Motorradio Esse aqui é exclusividade aqui no nosso canal Thiago na Resenha Eu comprei ele hoje, recebi hoje, aliás, pelo Mercado Livre Esse aqui é usado, esse Dunga 2, óbvio Ele é apenas AM, correto? E está muito impecável ele, só que ele não funciona, né galera? O vendedor já me falou isso aí, comprei sabendo disso Pelo que eu vi, está tudo normal a placa dele O problema dele é o fio lá que liga o contato da pilha Mas eu não sei se eu vou mexer com isso ou vou deixar ele de grito que está, né? Então eu vou conhecer um pouco mais aqui Então aí você está vendo aí, ó Um raríssimo rádio da Motorradio, né? Está impecável, correto? Ele é de 1981, tá galera? Aí o Dunga 2 E aqui o... O Dunga 7, né galera? RM PSMP32, tá? O Dunga 7 Totalmente renovado, né? É um som digital Ele é 3 faixas, FM e OM Tá? Aqui no caso, galera Ele também tem um nome Esse Dunga 2 aqui O modelo dele é RP M11, entendeu? Vamos ver a traseira de ambos Os modelos Para a gente se familiarizar aqui, né? Ver a... A revolução aí dos rádios, né? Então está aí, ó A traseira do Dunga 7 E Dunga 2, tá? Esse Dunga 2 aí, galera Eu tentei limpar ele bastante aí Passei ilustramóveis É... Álcool, né? Ele está mais encardido, né? Mais... Mais sujo, né? Na foto estava bem laranja Igual esse Dunga 7, né? Quando eu vi ele pessoalmente aqui Estava essa cor meio avermelhada, né? Mas tudo bem O importante é que ele está intacto, né? Aí vocês me perguntam Como que faz para abrir esse Dunga 2? É aqui, galera Vamos lá Pode colocar a pilha aqui, ó Faz isso, ó Vamos ver Com a mão Consegui abrir ele Pronto Deixa eu deixar aqui para vocês verem Então está aí, galera Então Eu acho que ele é pilha palito, tá, gente? Deixa eu tentar focar aqui para vocês verem Tá O rádio, ó Igual eu falei aí, pessoal Aí, galera O rádio está impecável, tá? As peças, óbvio, né? Estão bem... Bem assim Como que eu posso ter para vocês? Tipo Com sinais de ferro hoje Bem judiado, né? Lógico, né? O rádio é de 81, ó Aqui, ó Tanto eu estou falando que ele é de 81 O número de série dele 01-19-61 Ele é do dia 1 do 11 de 81 Modelo RPM-11 E aqui é outro código de barra, tá, galera? Código de barra não, desculpa Aqui é o motor... Motor rádio, assistência técnica, né? Linha RPM-11 Aqui é o número de controle de qualidade dele 01-21-03 E aqui era uma espuminha, né? Por causa daqui do compartimento de pilha, né? Interessante que esse rádio aqui Dunga 2 Do motor rádio Ele tinha essa cinta O que acontecia? Você colocava a pilha Aí você colocava a cinta lá embaixo Ele prendia aqui para a pilha Aí a pilha ficava presa aqui Tá vendo? Ô gente, eu vou fazer o seguinte Deixa eu dar uma pausa aqui Vamos comparar A tecnologia de 1981 Com a de 2019 E esse rádio aqui que eu tenho O Dunga 7 Tá aqui a data Vamos lá, galera O número de série dele é 43-63-24 Vocês estão vendo que o número de série Desse Dunga aqui é bem... É bem pequeno, né? É muito fácil de memorizar, né? Diferente dos outros rádios que eu tenho aqui Que é mais antigo, né? Porque o número de série é monstruoso É muito número, né? Para decorar Então esse aqui também é fácil de decorar 43-63-24 A data de fabricação do meu rádio aqui É no dia 4 de novembro de 2019 Tá, galera? Aí o controle de qualidade Tá? E aqui o compartimento de pilha agora ficou preto Achei melhor, né? Igual eu já falei nos outros vídeos E o meu tem entrada, galera Que todo mundo aí me perguntou Nos vídeos anteriores que eu fiz O meu tem entrada DC-6V, correto? Positivo e negativo Aqui a... O seletor de faixas, correto? Então vamos abrir aqui Deixa eu tentar dar uma pausa aqui, galera Pronto, galera Já destravei aqui Aqui é o Duga 7 Está totalmente digitalizado Receptor digital A novidade está aqui Que agora a gente tem entrada para a fonte, né? DC-6V Então vocês viram Vamos comparar o Duga 7 Deixa eu deixar as tampas aqui Pera aí Então aqui é a comparação da tampa, tá, galera? Deixa eu deixar assim Vamos lá Aqui é a tampa do Duga 7 Duga 2 Motorradio e motobras, tá? Vamos comparar aqui Então tá, galera Na nossa direita aqui do vídeo É o Duga 2 Esse aqui Motorradio Na esquerda, motobras É óbvio que dá para ver que tem muita diferença, né? O Duga 7 tem mais espaço Tem menos componente interno Certo? O compartimento de pilha, ele sai Tá? Vocês estão vendo, ele sai Então você tem mais espaço para ter acesso aqui no interior desse rádio, né? Agora aqui não Aqui tem muito Ele é muito compacto Tem muito diodo, transistor, né? Então é mais limitado aqui Então por isso que acho que o antigo proprietário Quebrou esse fio aqui Na hora de De colocar a pilha, né? Deixa eu ver aqui, galera É, eu vou fazer o seguinte, galera Vou Esse rádio merece Ter essa manutenção, né? Eu não vou fazer isso Porque eu não tenho máquina de solda, né? Então eu vou levar Numa eletrônica Depois que Passa essa Pandemia aqui do coronavírus Né? Para Para colocar esse rádio aqui para falar Quando ele estiver falando Eu vou fazer um vídeo dele funcionando Para vocês Tá? Não tenho certeza Essa é pilha palito Ou Pilha pequena Tamanho AA Igual essa aqui, tá, galera? Então deixa eu montar aqui Então tá aí a comparação Do Dunga 7 Dunga 2 Moto Bras E Moto Rádio Tá? De 1981 De Mil Esse aqui de 2019 Quase 20 anos de diferença, hein, galera? 18 anos de diferença, olha Tecnologia Tecnologia Por fora Você fala que é tudo a mesma coisa É, muda Pequenas coisas, né? Só muda alguns gráficos Assim do painel Vamos virar os de frente aqui Deixa eu virar aqui Peraí Então tá aí Então tá aí, ó Tá? Beleza? Eu vou fazer outro vídeo aqui Comparativo aqui Com Com esse Dunga 2 Aqui da Motorradio Que é o meu primeiro rádio Da Motorradio Beleza? Até o próximo vídeo aí, galera Vem comigo nessa Chega na resenha Música Música Música